E vamos continuar a criação da montagem, vamos aqui arrastar agora, uns ovinhos, para estar colocando aqui dentro desse caixote, acompanha os passos do jeito que eu estou fazendo para a imagem sair, a montagem sair de acordo. Colocar aqui, chegar para frente. Aqui como é no passo a passo, então é um trabalhinho a mais. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a imagem do cesto e duplicar essa imagem e jogá-la para cima para poder tirarmos apenas aqui a borda dela e para apagar essa borda dela, nós vamos ter que criar uma máscara, vamos criar uma máscara, deixa eu colocar ela aqui na posição do trânsito do cesto e vamos pegar os alvinhos aqui e jogar para trás da imagem, certo? Vamos criar a máscara, para criar a máscara, é só ver aqui onde está o quadradinho com a bola central, add mask e clicar para adicionar a máscara. Adicionou a máscara, nós vamos apagar, tendo a certeza que está selecionado aqui o quadro branco. Selecionado o quadro branco, nós vamos apagar aqui em volta, deixando apenas aqui a base inferior do cesto, correto, vamos apagar aqui, vamos aumentar mais um pouquinho para pegar os detalhes, mais, diminuir um pouco aqui o tamanho do pincel, da borracha e vamos clicar aqui em apagar esse restante aqui, essa ferramenta que eu selecionei agora é a ferramenta de seleção livre, certo? Vamos apagar aqui em volta do laço, para não ter um recorte muito brusco, pronto, apagou direitinho, agora aqui nós podemos ver que os alvinhos já estão por dentro do cesto, o que vamos fazer agora, vamos pegar e duplicar aqui alguns alvinhos, vamos só pegar ele, então copiar e colar, que ele vai duplicar, vamos arrastar ele um pouquinho para cima para jogar para frente, vamos girar ele aqui para cima, aqui, vamos duplicar esse verdinho, com o copiar e colar, e vamos arrastar ele para cima aqui para ele ficar na frente dos outros, que ficou errado, que seria esse aqui, vamos arrastar ele para trás aqui, vamos pegar um laranjinha também, copiar e colar, vamos dar uma volta nele aqui e jogar ele para cima dos outros também, peguei errado, aí vocês vão enchendo aí o cesto aí, de acordo com o que vocês querem, correto, vamos pegar esse rosa aqui, copiar e colar, inverter a posição e jogar para o lado de cá, vamos ver como está ficando, muito bom, então aqui nós vamos fazer agora, para inserir uma outra imagem, vamos buscar aqui uma outra imagem, eu vou pegar aqui um ramo desse aqui de flores, de verde, para dar uma decoração aqui no canto dos ovos, tanto que vocês vêem lá que ela até parece com a folhagem da própria foto de fundo, vamos duplicar ela, copiar e colar, vamos inverter a posição, agora vamos jogar ela pelo lado de cá, é só aparecer só uma folhagem, olha, olha, isso está ficando bom, então para incrementar um pouquinho mais, dando mais sentido de Páscoa, vamos acrescentar aqui uma outra imagem, referente a Páscoa, vamos pegar aqui um ovo desse grande aqui e vamos jogar ele aqui no canto, vamos ampliar aqui o tamanho dele, vamos jogar ele, vamos jogar ele aqui de canto, aqui está bom, e uma outra imagem aqui agora, um ovo de Páscoa maior, vamos aumentar o tamanho, isto, vamos jogar ele para trás do outro, isto, vamos jogar ele aqui no canto, porque está faltando um pedaço aqui da folha, então não dá para encaixar legal, mas vamos fazer assim, vamos deixar esse aqui, um pouquinho menor, agora, isto, agora nós vamos voltar a outra imagem, vamos pegar aqui uns bombonzinhos que tem aqui no pacote, vamos pegar um bombonzinho desse aqui, vamos colocando aqui espalhados em volta deste ovo, vamos copiar e colar para ele estar duplicando ele aqui, certo, vamos pegar aqui um outro coelhinho, já que é tema de Páscoa, então vamos encher de coelhos, é isso, arrasta ele aqui para baixo, e este coelho aqui, nós vamos deixar ele aqui, nós vamos deixar ele aqui, por trás do cesto, deixa ele menorzinho para ele aparecer, deixar ele lá atrás do cesto, isso, só que este coelhinho aqui, dá para fazer uma arte maior, vamos pegar aqui, vamos ver se dá para fazer essa arte, não vai ficar muito bom não, mas vamos tentar, vamos apagar aqui, só em volta aqui do bracinho dele, para ver se vai ficar bom, caso não fique, caso não fique, a gente volta ao contrário, primeiramente, antes de apagar, vamos criar uma máscara, criar a máscara, agora sim, tendo certeza que está selecionada a parte da máscara, vamos apagar, por que criar a máscara, porque se por acaso quisermos voltar, dá para nós voltar, eu vou explicar um pouquinho aqui, aqui, eu passei do recorte, entendeu, aqui a borracha, ela passou do que deveria ser passado, então para poder fazer, para voltar ele aqui, o que nós vamos fazer, nós vamos pegar de novo, selecionar na máscara, tendo certeza que ela está selecionada, vamos pegar o pincel, e aqui onde está transparente, aqui, nós vamos deixar ele na cor preta, só aumentar aqui o pincel, e vamos agora contornar por cima da imagem, aqui ficou preto, porque não ficou selecionado, tem que ser selecionado a máscara, agora vamos pegar aqui, o branco, o branco se torna preto, e nós vamos contornar aqui, em volta do cesto aqui, para que a imagem seja contornada em volta do cesto, entendeu, ainda foi apagado muito, então vamos a borracha novamente, então é por isso que é bom estar criando a máscara, porque se você deixa a imagem criada, apagada, não dá para voltar esse passo, entendeu, então aqui dá para você ver agora que o coelhinho está com as patinhas dentro do cesto do ovo, tá vendo, vamos colocar aqui agora uma imagem maior, colocar aqui uma decoração, eu estou fazendo aqui, viu gente, o que manda a minha ideia, aí vai de vocês aí, vocês podem estar acompanhando para fazer a mesma montagem aí, entendeu, levar como treino aí o mesmo trabalho, ou está criando a sua, tá bom, aqui vamos fazer a mesma coisa que foi feito no coelhinho de apagar o tronco, vamos deixar a imagem selecionada, diminuir todo o folder dela, vamos criar uma máscara e apagar o tronco, vamos apagar o tronco, para que essa imagem ela fique aparecendo por trás do tronco deitado aqui no chão, correto, agora vamos voltar aquela imagem, clicando na imagem e aumentar todo o folder dela, agora vocês vêem que ela ficou lá por trás, correto, aí vocês me perguntam assim, mas e a foto, onde que a foto vai entrar? agora chegou a hora da foto, nós vamos pegar, selecionar aqui o pincel mesmo, vamos aqui, selecionar uma cor, não precisa ser tão necessário agora, depois a gente ainda vai mudar, vamos mudar aqui o modelo do pincel, que aqui está no soft room, vamos colocar um natural, um natural, ele vai dar aqui uma opção para a gente estar criando a moldura, para colocar em volta da, colocar a foto por dentro, vamos aumentar aqui a posição dele para uns 25, e vamos selecionar aqui e fazer um quadro, já que o pincel não deu, vamos fazer o seguinte, vamos selecionar aqui a ferramenta de quadro, vamos desativar o fundo, e vamos criar aqui um quadro, está vendo que ela criou o mesmo efeito que eu tinha feito do pincel, para que fique dos dois lados esse detalhe aqui, basta vocês virem aqui, está vendo? clicou no meio aqui, esse quadradinho do meio aqui, ela vai selecionar para os dois lados o efeito, aí o que nós vamos fazer agora, vamos posicionar esse quadro aqui, de acordo com o tamanho de uma foto que vai ser encaixada aqui, entendeu? colocar a foto aqui da cabeça do coelhinho para cima, aí está bom, o que nós vamos fazer agora, vamos até aumentar um pouco mais aqui a grossura do pincel, pode ficar uma moldura mais bonita, correto, vamos selecionar ela aqui, arrastar ela lá para baixo, correto, lá para baixo, perto do fundo da imagem, agora, o que nós vamos fazer, vamos pegar este quadro que foi criado, vamos duplicar ele, copiar e colar, e vamos mudar a cor, agora, vai dar um degradê aí na moldura, para diferenciar um pouco, nós só vamos diminuir ou aumentar um pouquinho o tamanho desse pincel, ó, está vendo? Nós podemos criar outro de novo, copiar e colar, e vamos mudar a cor aqui agora, para um laranho, um amarelinho, vamos diminuir ou aumentar também o tamanho, para ele dar um encaixe no outro, então, o que nós vamos fazer? juntar todas as três camadas, todas as três camadas aqui do quadro, e vamos agrupá-la, no caso que seria agrupá-la, agora, você pode ver que apagou uma, apagando todas, certo? Certo? Vamos colar de novo, que estava colada, vamos só colocar aqui uma cor laranja, laranja, e vamos adicionar um fundo, para esse fundo, ser copiado como, onde vai ser a foto, então, vamos copiar, vamos desativar o fundo, vamos desativar o fundo, vamos desativar o fundo, e vamos colar, não foi copiado aquela lá, viu gente? aí seria copiar, vamos desativar o fundo, e vamos colar, agora nós vamos desativar a linha, vamos desativar a linha, pronto, e vamos jogar para baixo este quadro, certo? ali aonde seria colocado a foto, vamos novamente juntar aqui todos os retângulos de linha, e vamos agrupá-la novamente, agrupou, entendeu? agora, este quadro aqui, é onde vai a foto, entendeu gente? é onde vai a foto, então, o que nós vamos fazer? para deixar um fundo transparente, nessa moldura, nós vamos clicar com o botão direito em cima deste quadro branco, e vir aqui, em Flutter Seleção, vou mostrar aqui, aqui não vai pegar, ou se não, você vai clicar em cima dele, e como não está dando para poder ver no vídeo, aperta CTRL, SHIFT, ALT e Z, tudo junto, entendeu? aí vai se tornar uma imagem, não vai se tornar um gráfico, um gráfico mais, correto? aí vocês pegam, a varinha mágica, clica em cima dele, clicou em cima dele, deixa eu fazer aqui, selecionar essa imagem de fundo aqui, tem que copiar o tronco dela aqui ó, então vamos fazer o que? vamos copiar a parte do tronco, não precisa ser 100% aqui, selecionando o tronco, tá bom, copiar e colar, tá gente? agora vamos voltar na parte branca, selecionar a varinha mágica, clicar em cima, deixa ela selecionada, e agora vem aqui, com a varinha selecionada lá e clicar na última imagem do fundo, clicou na imagem do fundo, dá um delete, certo? deu um delete, agora vocês podem vir aqui e desativar a parte do olho, do quadro branco, aqui vocês vêem que já ficou com o fundo transparente, certo? vamos agora pegar uma imagem, um letreiro aqui, vou pegar um letreiro aqui, que eu tenho aqui, e vamos arrastar aqui em cima, arrastou o letreiro aqui em cima, nós podemos aumentar aqui o tamanho dele, vamos dar uma leve girada aqui, isto, vamos voltar na imagem, pegar um lacinho que tem também aqui, pegar esse lacinho e colocar aqui embaixo do letreiro, achando a posição correta aí que vocês quiserem, entendeu? se vocês quiserem dar mais uma enfeitada, é só escolher outras imagens que vocês queiram, eu vou pegar uma imagem aqui, só para teste, para ver como que ela vai ficar aqui, vou arrastar aqui para baixo, mais ou menos isso aí, agora, vamos colocar um, uns efeitos aqui em cima aqui, de umas bolhas, vamos fazer assim, então agora vamos, da finalização aqui, a montagem, vou pegar aqui, vou pegar aqui, essa imagem, tá bom, vou arrastar aqui, essa imagem aqui para dentro, aqui está um pouco grande, vamos diminuir um pouco, e duplicar, mais uma vez, vamos inverter ela para colocar do outro lado, diminuir um pouco, vamos duplicar, ok, e agora, é hora, é hora de vocês colocarem aí a sua marca, eu tenho a minha marca aqui, que eu coloco em todas as minhas, os meus trabalhos, eu vou pegar aqui, a minha marca, que eu costumo estar usando, na maioria, das minhas molduras, é uma marca d'água, que eu, criei, aqui, eu deixo ela, para estar divulgando aqui, a marca, se eu quiser deixar ela transparente, basta eu vir aqui, dar um screen, ela fica transparente, então, vou deixar ela aqui normal, para ela aparecer bem, correto, feito tudo isso, eu vou agora, aqui, que nem vocês viu, que apareceu um pedaço da moldura aqui, aparecendo, aquele recorte da, da imagem, de fundo, que nós fez, nós vamos pegar ele, e arrastar para cima, até chegar na, camada, onde tem a, a outra, pronto, feito isso aí, finalizado, montagem pronta, moldura pronta, vamos pegar a pasta aqui, selecionar todos, agrupar, pronto, e eu vou transformar ela, em arquivo único, para transformar em arquivo único, eu aperto, ctrl shift, alt e z, tudo junto, e agora, ela não está mais editável, ela não está mais editável, certo, posso apagar esse fundo aqui, eu posso estar salvando ela, como arquivo, de moldura, para trabalho, modula de páscoa, png salvar, entendeu, aqui no caso aqui, para vocês estarem trabalhando, continuando a, a modificação aqui, vocês não transformam em camada única, vocês deixam sempre em, em grupos separados, para não ter problema de, de ter que fazer tudo de novo, correto, aí para isso, eu vou voltar aqui, uns três passos, vou deixar tudo em layer assim, para você estar editando, vocês deixem tudo em layer, e salvar como, o arquivo, entendeu, se vocês quiserem, estar trabalhando, no photoshop, essa imagem, é, vem aqui em photoshop, psd, vem opções, e deixe como está aqui ó, convert to layers photoshop, entendeu, aí vai salvar em arquivo, psd, se vocês não quiserem, pode deixar em png, normal, que vai estar criando, um arquivo png, com camadas, se não tiver com camadas, não vai ficar um arquivo editável, ok, eu vou salvar aqui em psd também, e vou estar hospedando aí, essa moldura aí, para vocês quiserem usar aí, correto, então é isso aí, espero que vocês tenham gostado, e até a próxima, vídeo aula, tchau, tchau,